Indo agora para o segundo ponto de hoje, sobre a polêmica, se vale a pena se matar de trabalhar, entendam que existem dois tipos de negócios. Negócios que simplesmente pagam as contas e negócios de alto impacto, certo? A gente explica isso melhor depois, qual é a diferença entre esses dois tipos de negócios. Mas entendam que não tem nada de errado nem com um nem com o outro. Isso é perfil de cada pessoa, cada pessoa é feliz de um jeito. Tem pessoa que simplesmente quer viver sua vida numa boa, pagando suas contas, e tem pessoas que quer causar um grande impacto no mundo, seja financeiramente, seja desenvolvendo pessoas. Inclusive, esses dois tipos de negócios têm os riscos inerentes de todo negócio, tá? Só que o negócio de alto impacto ainda, pelo menos na sua fase inicial, tem um risco ainda maior. Tudo bem que depois que ele se estabelece, ele tem um risco menor, tá? Isso faz parte. Algumas pessoas até se sentiram ofendidas falando isso, tá? E na verdade eu acho isso até bom, tá? Até um filtro. A gente quer pessoas aqui que estejam dispostas a ouvir a verdade e tomar porrada. E mais uma vez, não tem nada de errado em você querer viver uma vida tranquila. Mas não é o nosso foco aqui. Não tem nada de errado com isso, tá? O que não dá é pra você querer ser as duas coisas ao mesmo tempo. De dia você pensar que a felicidade tá em coisas simples, que realmente tá, tá? E à noite você querer sonhar com coisas grandes e conquistas grandes, tá? Não tem jeito, você precisa aguentar a pancada e trabalhar muito. O mercado não tem espaço pra esse tipo de atitude, tá? Ele é gigante engolindo gigante. O mercado não tolera mimimi, desaforo, desculpinha, tá? Ele não atolera nada disso. Então esteja preparado se você quiser alguma coisa assim. Se não, vai ser feliz do seu jeito, não tem problema nenhum. Então só pra finalizar o tema de hoje, apesar da gente discutir sim felicidade, maturidade espiritual, evolução espiritual, tudo isso. O nosso foco principal aqui é sucesso em negócio, é realização em negócios. Se você quiser aprofundar nisso, talvez o lugar não seja aqui. E aí E aí